A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL OOB 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 Lá, vá, vá. No ânimo, você não está dando nada a pena hereditar. Na mesma coisa, você não quer ir pra ela? Você está nação? Aí? Você está fazendo nada? Você está dando nada? Você está dando nada. Não vai... Não vai. Selexe, não está. Não pode. Não pode. O que você tem que fazer isso? Ok. Ai, ai, ai... AYAH! HAIT 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 AYAH! Você já está batendo? Você nunca vai fazer isso. Não está maravilhoso. Fala! Você não está rolando? Não está muito obrigado. Você não está leitada? Você não está rolando? Você não está amando? Ele não está comendo? Eu já estou funcionando. Você está sem poder. Você fica comendo. Oh... O... É o que está acontecendo? A CIDADE NO PEDRO. Não está. A Jaja! Tu não está em casa. Não está em banheiro. uma ah 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 o o o o a a The whole of the old girl do so many is the same. It's so many questions since the early season. I am doing so many. Em, no, no. A minute. I não tenho que dizer isso? I can't tell you do. I'm been doing very well. I won't make my own vida. I've probably suffered that in my own life. under my own vida, a lot of money. Oh, ok. Oh it's so much so. Então, você sabe? Nós temos muito de fato. Eu estou a lhe até mesmo. Então eu sou um amigo. E eu não sei se você não consegue. Isso é um tipo de morrinha. Eu tenho certeza que eu não estou a mais para hoje. E você vai fazer isso? Você está vendo? Porque você está falando de uma grande vida. o que eu gosto? Na verdade, eu me lembro que eu não confio. Então eu não tenho nada. Eu tenho nada para você. Isso é isso, rapaz. Por que você nunca vai sair de fora das estes? Então, eu tenho medo. Eu tenho uma decisão de fazer coisas. O que você está fazendo? Você precisa fazer coisas? Você não vai sair de fora de casa? Nós estamos fãs, nós não vamos acabar com muita renda. Oh, Deus. Então eu posso sentir agora. Nós vamos agora. Agora eu vamos para todos. Estamos no Fuente. Eu não sei se você nem à para fazer isso. Eu não sei se nas costas. Mas você vai comer? Pra que você não nos casar? Somos que existem nascer. José hoje? Você pode não responder. Não se derrram. Você poderia ter que falar? Por quê? Não, não é? Sejam bem. Paralel? O que é isso? Isso é isso. Não tem que fazer isso. Não tem que fazer isso. Não tem que fazer isso. Como você está aqui? Está aqui? Eu estou vendo a minha vida. Eu não estou a minha vida. Eu estou a minha vida. Eu não estou a minha vida. Mas eu estou a minha vida. Como a gente vai se descerar a sua proposta. Sim, por que eu estou descerando? Sim, eu estou descerando a sua proposta. A sua proposta é você. Sim? Agora, você não vai te ver como. Oi, Silka! Você não pode me ajudar a fazer isso. Agora você vai, você vai... Não, não. Agora você vai, você vai. Você vai, você vai, você vai. Não é? Isso é isso aí. Puxa direção! PULULULULULULU! HAHAHAHA O que você quer que eu eu não aprendo? Ei, Burbank! O que você quer que eu que você tenha? Você não quer que ele? Não! Não! Não, está aqui em casa. Eu tenho um estúdio que estou a fazer, Pratátiz. Eu tenho um estúdio que estou falando. Estou aqui com essa bada. Você não me deu, não me deu, não. Não, é isso! Estou sem estúdio. Estou com a bateria? Não, não! Deus do nó! Sim! Eu falo agora, caro isso mesmo! Como você ter falado de... Eu falo muito assim. De nada, eu sei que não é um grande avião, como você pergunta que você vê agora. Você me pensa né? Eu sei que você faz. Você faz muito espaço e você faz muito espaço. Eu sei que você vive em sua vida, não é? Porque você vive em sua vida. Você vale o meu tempo. Ei, olha aí. Isso é sério. Cara, vou ver. Dashelo muito boleiroico, você achou muito bem-vindinho. Olhe? Olhe, olha, você começou a curtir a marquete. Como você tem? Estou muito obrigado, você está indo embora. Deu mais não. Oh, sim, você está indo muito bom. Você está indo embora? Olha seu dinheiro só não tem dinheiro, eu estou trabalhando. Mas, você não está acabando com mais coisas para ter uma semana. Mas não tem dinheiro também, ou seja, não tem dinheiro. Ei, salve. Isso você não consegue. Você consegue pagar. se vai com CILL. C 이유is que excel? Ei, What? Tem porque, não há muita experiência. Você não consegue direito cuidando? Não dá mesmo? Não dá no dinheiro, não dá? Eu faço pra ter�� de dinheiro atrás. Você não precisa mais um dinheiro, não dá. swear o storing? Você o próprio exporter dizia? Você cu ADA no soup? Cabeça de ser um s士 nãoatrizça! Tem que ver. Tem que ver. Tem que ver? Tem que ver. Tem que ver. Tem que ver. Tem que ver. Não vou pedir, não posso pedir. Miro chega mais o dia. Não pode pedir, mas não Bruxon. Vamos dizer aqui. Não, DJI. Vamos ir. Não. Tchau. Vamos ter muito tempo. Ah, eu estou com você. Eu tô com você. Ei, eu não vou me entender. Eu não te dou... Mas eu não sei, mas eu estou com essa vida. Certo, não é? Ei... Ei, eu não tenho... O que você tem? Ah, eu não tenho... Ah, eu não tenho... Ah, eu não tenho... Ah, eu não tenho... Ah, eu tenho... Ah, eu tenho... O que é que é isso? Ela era muito feliz, mas ela não tem nada. Ela não tem nada... Então, não tem nada? Não, não tem nada. É isso que não há uma camada. É possível chegar ao lado de baixo. Ela não tem que fazer isso. É, o que é isso? Então, eu não tenho nada... Não tenho ninguém, não tenho nada. Eu tenho certeza que a gente não tem nada de baixo. Vou falar na minha cabeça agora. Você para fazer as coisas que não existem? Essa é uma coisa que eu não preciso, eu quero dar uma coisa aqui. Estou fazendo um trabalho aqui, não estou fazendo uma coisa aqui. Eu não quero fazer uma coisa aqui agora. Tudo bem, você tem um prazer e não tem prazer. Não tem que terá a sua vida. Você tem tudo que pode fazer? Não tem que ter uma coisa aqui. Você tem alguma coisa aqui. Não, não é? Você está aqui? Você vai para você? Você vai para fazer uma coisa que você quer fazer? Você vai para o quê? Vá para você, eu não tenho um problema. Do que não é que você está aqui? E eu vou te falar, o que eu quero falar. Vamos! Vamos, vamos! Vamos vamos! Vamos! Não, eu vou te falar. Ah, eu quero dizer, meu amor, eu vou te falar com as pessoas, eu vou te falar com a gente que está aqui no meu amor, e o meu amor de vocês estão vendo aqui no meu amor. Eu estou dizendo aqui, meu amor. Eu vou te falar com a gente. Não estou. Ah, eu quero dizer, eu vou te falar com a gente. E aí um 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 Não há nada de vergonha! Se pegar um pouco mais de boi e baique. Ei, você está aqui. Então, você está aqui? Você não acha isso mesmo? Se inscreva no canal. Não, 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 não. Prec comptar todo então, sou o preguiçal. Matheus, vou me perguntar maisiz Comics. E para o meu nome, você viu que me ia busque. Mais aí eu... De que eu 진 affordi só com aqui. Cantes têm para Arg hecho Esse depósito Em dão a Exchange, e euل воSmile. Enrique, está aqui. Isso é só maparose. E se岡ари vir todo uma das revelações que é imensão uma outra pessoa Mas como vocês são o preguiçal. Eu só quero ir a tudo, não é, eu sei! Ei! Você nunca vai fazer essa pergunta, não importa! Você já vai ouvir o nosso site, mas eu vou ouvir. Eu vou ouvir por você. Eu vou ouvir o nosso site, onde você vai para levar todos os escutellos e ir lá para o outro lado. Oh, é isso aí, sim... Eu não arrumei a nossa ideia,ấtaremos a próxima pergunta. Você já está? Eu quero que você veja a sua vida, eu vounersar para sua vida. Eu não tenho a sua vida. Aqui estão eles para vocês se recuperam. Uhhh... Ma vim... Vim... O que você olha? Como em como eu pegue-ví-ví-ví-ví-ví? É como você me quer dizer? Vocês não, possuam sair? Vocês não têm sido sair... Viu? Eu não tenho ação... Eu não tenho que ir. Você faz isso aí, possuai-ví-ví-ví-ví-ví-ví-ví-ví? Ui, não, 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 não... Pusca Blari Pusca Blari Uai, apun bau, uai Uai, apun bau Hoon, onde é kaka? Uai, vi tri bau Zai, solté, dedeiro, ia sáu lá O que é, morreu no? Ah, anda, dedeiro, para poder ia sáquil, o que é no kakia O que é, dangal cota? Não, não está? O mosto, dangal cota O que mosto, dangal cota, no kakia, uai O que é, a gente que não faz, o que é? Esse regime muito ruim. Tudo ruim. O que é que eu faz? Que é um clique mesmo? Não, não vai ficar próximo mesmo bravo Google Prazer. Isso é sério é claro. Vamos lá. classification Assis você não tem Rizzo Pag Setting Pag叔o e Bustos. Ah, deixa o meu clique não fala, deixa os comentários. schne-te! Não é nada mais. Você sabe que falaram para elas. Não quero tookar isso aqui de darado a frase, Ouviça uma mesma coisa para falar. Gente-잖아요, a gente tem que cuidar sobre eles. eure引cação nãoviar um pedaço nível? tutorial com que eu morrises. O que como você liga? Não tem apómov Sul, não digo boge de jois. O preferece o dinheiro. Era uma nova malguna deputada. Comidado neto em casa. Não entendo como eu plezon nessa. Quem é o quê? Quem é aquele slide? Por favor, ele não sai? Vamos muito bem. Vamos ver aqui. Vamos lá. Vamos lá. Isso aí? Eu queria falar assim, Eu vou tentar ver como vocês estãoabas. Você está falando que você não quer que você esteja. Mas você está fazendo isso agora. Você tem que ver que isso está acontecendo, você vai ver que você está vendo? Você, eu não sei. Você sabe, lhe vê lhe, essas coisas развivesm as drogas. Eu não sei. Não sei lá, você sabe que você não descobri. Aí você vê, quase que você conhece. Olha, você vê que você conhece nada quando ele envolveu. Seu nosso dinheiro quando elétrico me dá para mim com os mortes. Estou cumprindo? Tá vendo? Você vê que ele vem com a carinha? Você está indo a propósito, papai. Eu disse que você conhece. Vamos lá. Morsi! Ah, 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 Guru! Ah, ah, ah! Turo tiri nai, muro tiri nai... Pohar karone! Ata nabhar bhi, bhai! Essa é a pânio? Aho, essa é a bindas kabi. Vê se ata fará fari nukul bidei. Mombaixa, né? Caralho, ta-관... Ah... RECRAFT No! Ah! Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah. Ah! Ah, ah, ah. Ah! Ah, ah. Ah, ah, ah. Ébora, eu não vou explicar. Eu não vou dizer a pessoa. Este é o quê? Você não me viu? Mas, você viu que estamos fazendo uma coisa. A pula é a vida, ela não está a vida. Não, eu não vou dizer nada disso. Eu não vou dizer nada disso, eu não vou dizer nada. Eu não vou dizer nada disso. Mas, você não vai dizer nada disso? O que é isso? O que é isso? O nome é? Jenga Lala, não é? Não, não é? Jenga Lala, não é? Então, não vou deixar o meu filho e eu. Eu vou fazer a minha vida. Eu vou fazer a minha vida. Jenga Lala, eu vou deixar o meu filho. Vamos, eu vou deixar o meu filho. Oh, não é? Ah, não é? Ah, não é? Ah, não é? Ah, Rassun, você já estava em um centro de lajeção? Você sabe que você não tem com o centro de lajeção? Ah, não é? Ah, não é? Ah, mas não é? Ah, não é? Ah, mas não é? Ah, não é? Ah, não é? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, mas eu estou muito mais confiável. Mas vocês estão te dizendo, vamos lá. Apenas vocês vão me dar uma pena, mas não eu não posso Não vamos lá. Como você está aqui? Você está aqui. Não está aqui. Não está aqui a liveira. E vai lá. Olha aqui. Sim, vai lá. Por favor, eu que quero agradecer com meu, E como está aqui depois de fazer a nossa vida? Por favor, e aí... Por favor, vamos te estar aqui. Todos vocês podem ganhar dinheiro, só você pode ganhar dinheiro. Você pode ganhar dinheiro? Eu gostaria de ganhar dinheiro. Eu falei que você foi tudo bem. Eu quero te fazer bem e tudo mais. Eu não tenho dinheiro pra você e eu. Me mandou me amigou pra quando cochando. Ai que choque! A tên que a gente vai falar sobre isso. Eu não consigo ficar pra chegar no marco. Céline, você já vai completando essa? A tên que eu não consigo ficar com nada. Como você pode falar sobre isso? A tên que a gente vai fazer isso. Eu não consigo ficar pra chegar no marco. Por que os senhores que te falam? A CIDADE NO BRASIL